Eu peço vida longa pra quem me odeia E mais ainda pra quem me rodeia Hoje quem mais paga de Jesus é Judas E quer sempre tá no centro da ceia Rap que mexe te faz querer da moche Tipo a brisa de raste com cancha Eu sou um bastardo em glória Contra quem quer quarto raste disfarçado de pônei Aqui não é morte súbita, mas você é vacilão O screw chega aqui, já deixa o bold no chão Mas tá ligado, aqui eu te mato agora Não deixo pra depois O bold é grande, pena que não é dois E tá ligado, eu vou bater em você, não tenho pena Bold com essa cara, parece o porquinho da telecena E tá ligado, aqui o rap revigora Parece o porquinho da telecena Com uns pelinho lá pra fora Tudo que vai, volta, bold na resposta Rima mais alto, irmãos, pode prejudicar Pode crer, pode crer Como você disse, aqui não é morte súbita Eu tô no topo do game e ainda vou súbita Vai vendo, tá ligado, screw? Você não tem o verso O bold no rap, o processo te tirando desse universo Porquinho da telecena Seu verso é mó piada, se fudeu Tô com uma pá de rima acumulada Vai vendo, tá ligado, mano Que é sem putaria Cê me vem ser mais fácil Cê ganhar na loteria Com Silvio Santos do lado Vai vendo arrombado Cê tá ligado, mano Que cê vai ser derrotado Na moral, mano A minha rima é o problema, tipo, na faixa de Gaza E tipo, Silvio Santos, você vai passar vergonha Igual a mina que falou que a Via Láctea é marca de leite Não é uma galáxia Caralho É isso Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Skwil Oh, mano, foco na batalha aí, velho Barulhos, barulhos, Skwil Barulhos, barulhos, bold 1x0, bold ataca Vai morrer, vai matar Demorou, moleque Tô pondo a ideia na lousa Cê passando mais vergonha que o brau No Instagram com o filtro de raposa Que tá mostrando, brau Tá ligado e tal Que eu te mato nesse rap, mano Sem arquivo confidencial Você, mano, quer começar na batalha Eu só deixei, não vou deixar meu inimigo De cometer uma falha É tipo, Sun Tzu Te matando no rap Minato Senju Tzu Você é um merda e não manda verso Cê tá ligado, parça Que por isso eu tô perverso E mano, na moral Não que eu ligue A camisa é do West Coast E não conhece nenhuma música nem do Notorious nem do Big Vai vendo, tá ligado E nem do Kendrick É o bold que te mata e a gente entende que Você não deveria tá aqui Tudo que vai, volta, mano Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Eu chego aqui no verso Que é realidade Eu já venho no verso Fazendo as verdades E tá ligado Aqui é possível E aqui não é compreendível Você até falou que ganhar de você era impossível Mas tá ligado O Deus que eu sigo Ele é incrível Ele pode fazer qualquer coisa Até É isso E eu chego já mostrando Que rap é compromisso E essas verdades que você impôs Falou que eu sou um merda Me xinga agora E não se arrepende depois E tá ligado Seu rap é uma fraude E tá ligado Aqui Vamos lá Vamos lá E aí mano Vamos zoar menos É difícil pra caralho Fazer rima Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do bold Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do espul Bold 2x0 Obrigada Obrigada E aí E aí E aí Obrigado.